Oi, 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 oi O que você sente por mim? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô preta, preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi